o salve pessoal belezinha p pg na área e desculpa aí pessoal do manfal flat né caso qualquer coisa multa meu áudio e beleza você não tá entendendo o que eu tô falando é porque eu tenho café com a microsoft e aqui eu abro o manfal flat para galera poder pegar os pontos né quanto eu vou gravar esse vídeo aqui a galera tá lá vamos falar aqui de duas coisas que eu achei bem legais que eu não poderia de deixar tá trazendo aqui no canal vou te acender meu luzinho aqui por aí sim isso tá bem claro seja todos muito bem-vindos a esse vídeo tamo junto vamos falar aqui sobre o meta quest é bom a Microsoft continua a sua expansão desenfreada ela está realmente querendo democratizar e os games a todo custo ela quer que você jogue até na calculadora se ela tiver uma conexão com a internet vamos lá então falar sobre o meta quest vr aonde dá para você jogar agora sem TV e sem console exatamente você não precisa nem de televisão e nem de um console obviamente eu já tenho isso no meu celular é mais ou menos né você vai usar o seu meta quest agora aí para poder jogar xcloud é isso aqui o cara sensacional demais né vou até mostrar alguns comentários para vocês aqui o pessoal da meta quest achei achei bem legal que vou até seguir eles aqui enfim o pessoal da meta quest aqui é bem ativo nas redes sociais né achei isso interessante eles responderam algumas questões aqui para baixo depois qualquer coisa eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui o link para vocês estarem aqui olhando né e as respostas da as perguntas as respostas enfim então eles colocaram aqui né você precisa apenas adquirir uma inscrição no xbox ps ultimate né não tem uma assinatura apenas o cloud game por enquanto e chegou né então você precisa de um um controlador obviamente enfim então tá aqui ó é aí nexile também bem participativo nas redes sociais né a Microsoft comentou aqui com a profil do Xbox sem console sem TV sem problema achei muito legal isso aqui aí logo de cara você dá com de cara com um problema aqui né olha que legal aqui ó usuário Spyro fã comentou assim o aplicativo e se está atual está inutilizável ele não reconhece a entrada e você vai falar aqui né e aí já tá lá só tava carinha então com muita calma nessa hora às vezes é uma questão do usuário saber como fazer funcionar né então o meta quest help veio aqui e já colocou assim olá Spyro fã parece que vocês enfrentaram alguns problemas com seu controlador às vezes demora um pouco para a entrada ser registrada então você ele pediu aqui para reiniciar o aplicativo e aí funcionou mano é que eu achei isso bem legal ó obrigado meu controle o meu controlador funcionou bem agora acho que foi um pet para qual precisei iniciar além disso porque a remoção rápida do botão 360 eu já não sei né é eu não sei como que funciona eu não tenho meta com a gente enfim e a e está funcionando aí achei muito legal isso mano e a Microsoft realmente ela tá com tudo aí expandindo né muitas pessoas falam ficam tirando sarro né ficam falando lá mas não tá vendendo tanto console e tal cara ela quer mano ela quer estar em todo lugar ela não tá nem aí se tá vendendo muito console ou não e sinceramente ela também nem tá fabricando muito console venhamos e convenhamos né se você tentar comprar um Xbox Series X ou um Series S em lojas oficiais hoje em dia é difícil está difícil encontrar isso no Brasil né é praticamente assim vou dizer que 90 por cento ou mais é tudo mercado cinza digamos né porque também tem lojas oficiais aí que vendem o console mas não são as Bahia grandes varejistas né as Bahia a loja americana extra ponto filho blá 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 né você vai encontrar isso em lojas de videogame lojas de eletrônicos menores enfim a gente ainda encontra os consoles mas não nas grandes grandes né nos grandes centros aí das lojas referência digamos então Microsoft realmente acho que ela não tá muito preocupada com isso ali fabricando seus consoles consoles em marcha lenta mesmo e mais focada em vender jogo vender assinatura né é isso a lança para PC o jogo ali jogo repente de fazer sucesso né tipo Starfield lançaram em setembro aí entre os 10 jogos mais vendidos do ano nem jogo que lançou em janeiro vendeu tanto que Starfield que tá aí faz 60 90 dias aí e sendo vendido o negócio tá vendendo igual banana enfim e é ele é essa que banana tá cara né vamos falar também sobre outra coisa que eu achei bem interessante aqui não olhei a matéria vou olhar junto com vocês né não olhei a matéria antes vai ser praticamente aqui um react vou trazer vou usar o Google Tradutor para traduzir aqui e a gente vai ver isso sobre isso aqui juntos né é jogos em nuvem e Xbox de graça executivo da Microsoft sugeriu a possibilidade possibilidade nossa vai ter gente fazendo vídeo é de graça agora nossa game pés de graça já tenho certeza que deve ter um monte eu nem sigo o tom aqui não tô sigo sim ué estranho aqui aqui a escrever-se aquele sub do Twitter né pode ter certeza certeza que tem gente que já fez vídeo assim mas vamos lá é executivo da Microsoft sugere o Xbox Cloud in game gratuito e aí você se pergunta como isso poderia funcionar atualmente a Microsoft oferece o acesso ao gratuito ao Fortnite né realmente você não precisa ser assinante Xbox Game Pass para jogar fortnite no xCloud eles tiraram aquela jogar era jogar Fortnite com as Cláudia né que tinha no aplicativo lá e era jogar com amigos do PC expuseram jogar com Fortnite agora voltou a jogar com amigos do PC né mas há muito sinais que a empresa pode oferecer streaming de jogos gratuitos em troca de anúncios eu não gostei gostei disso aqui eu gostei da parte do gratuito do anúncios aí ai meu Deus do céu né porque você para para pensar assim quantos anos como que esse anúncio vai ser divulgado que hora que enfim né o céu CFO da Microsoft Games Tim Stewart insinuou essa perspectiva em entrevista ao Wells Fargo TMT Summit no fim final do do mês passado via tweak down e a visão aí o que o cara tá falando aqui né a visão que eu gosto de falar aqui temos streaming de jogos xCloud para que você possa se inscrever no Xbox Game Pass Ultimate e você pode transmitir centenas de jogos para qualquer endpoint que tenha uma experiência de navegador já vi os cara passar xCloud no telinha do relógio né é para modelos África o índio sudeste asiático talvez lugares que não são consoles em primeiro lugar você pode dizer ei você quer assistir 30 segundos de anúncio e depois receber duas horas de streaming aí tá legal eu acho né porra imagina você pega um países pobres digamos balpérrimos né não sei se é que não é o país inteiro a gente a gente tem uma as as pessoas tem uma gente não porque eu não né a visão uma visão tem deturpada né acha que toda a África é pobre toda a Índia é pobre todo o sudeste não é assim que funciona não moçada não se iludam viu enfim e é você assistir um anúncio de 30 segundos e depois você ter duas horas de ex-cloud de graça porra né mano é uma ideia legal né se fosse 30 segundos a cada 10 minutos aí seria uma sacanagem aí já ia ficar meio assim aí cara ainda ia ser de graça mas anúncio toda hora é um pé no saco eu sei porque eu jogo alguns joguinhos de celular ali aí tá ali assim aí um minuto um minuto de jogo assim assistir uma propaganda aqui em troca de um milhão de ouro é isso aí você assiste aí ser um minuto assistir uma propaganda aqui em troca de barrinhas de você é mano é fogo né então esse tempo aqui é um tempo bem agradável eu gostei da ideia duas horas para você assistir uma propaganda ótimo ou e speedbaiting e Stuart deixa claro que isso é algo que a Microsoft tem procurado por certas regiões como é que os produtos cloud game tendo se expandir para novos mercados ao longo de 2022 uma versão suportada por anúncios poderia funcionar bem em mercados onde a propriedade do telefone é muito maior do que os consoles tradicionais ou jogos para PC né estão tentando a todo custo democratizar entregar jogos para o mundo inteiro uma preocupação que eu tenho agora que um apontamento que eu vou fazer é a Microsoft está preparada para isso ela tá preparada para fornecer serviço de graça para tantas pessoas ou ela vai fechar essa coisa do de graça para todo mundo ela vai lançar isso só para algumas regiões tá ligado isso vai afetar quem paga porque eu falo por nós mesmos né e já temos o acesso a isso aí estamos pagando a essa assinatura hoje não tem outra forma de você conseguir esse acesso é só pagando mesmo e aí chegam as missões do rio diz ali aí você vai executar um jogo aparece filha de duas horas e é eu não sei se isso seria isso é uma boa ideia mas não sei se seria funcional tá ligado não está claro se a Microsoft lançará essa assinatura o trabalho no xcloud game desacelerou no ano passado dentro da da Microsoft disseram fortes no início desse ano a Microsoft planejava oferecer suporte à biblioteca de jogos é isso aqui mano foi uma doideira né ela houve sim essa promessa de que você poderia jogar toda sua biblioteca biblioteca no cloud né então e agora não lançaram isso e eu acho que isso aqui não vem tão cedo não sinceramente não sei se isso aqui vem tão cedo não é xcloud não vem bem das pernas sinceramente a Microsoft também descartou planos para lançar uma versão de assinatura separada aí sim não pera Ah não isso aqui que eu venho falando e às vezes o cara não quer comprar videogame às vezes o cara só quer ter ali o ex-cloud porque ele comprou uma tv Samsung e aí ele paga que você pode ser um pés o teammate para fazer isso tá ligado Ah não sei mano é cinquenta reais uma teammate você pagaria 25 para ter o ex-cloud então é isso tá ligado que eu fico pensando ela descartou planos para isso não parar ok e até uma matéria sobre isso aqui né eu cliquei ali e ele jogou eu para uma matéria aqui não é essa mais para para baixo né descartou planos ó isso aqui é outra matéria sobre isso sobre esse assunto a Microsoft já experimentou as Cláudio no passado para jogar forte gratuitamente no serviço com apenas uma conta foi bem sucedido em marketing de jogos em nuvem como a Microsoft revelou no passado mais de 20 milhões de pessoas transmitiram ex-cloud fortnite funcionando adição né é em meios internos o ftc o caso da Microsoft mostra que a Microsoft planeja transmitir jogos de PC pela nuvem potencialmente abrindo serviço x-cloud game para muitos outros jogos a Microsoft também testou o suporte a mouse teclado para Xbox Android game mas apenas o lado do console e não no PC é isso tá eu não sei sinceramente é só uma boa ideia é uma boa ideia mas ela precisa ser funcional porque não apenas só lançar não vale a pena acho que é só lançar e não funcionar porque aí além de tudo você vai ter uma nova fonte de reclamação né uma nova fonte de informação a lançou que o serviço mas é uma porcaria então tem que lançar só se tiver de qualidade beleza essa é minha opinião vou ficando por aqui brigarem pela presença de vocês no vídeo tamo junto abraço fui